Obrigado. 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 Nesse encontro abençoado que nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, que é digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação. E esse mês nós estamos estudando o livro de Salmos, não é verdade? E hoje é o capítulo 30. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, para a gente ler o capítulo de hoje. O livro de Salmos, o capítulo 30. Esse Salmo 30 é um cântico de Davi. Onde ele celebra o milagre da vida, onde ele adora a Deus. Ele é grato a Deus pelos milagres que ele realiza, diante de uma enfermidade que ele passou, diante dos seus inimigos. E ele começa dizendo assim, Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste. Não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro e restauraste minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos os que lhe são fiéis. Louvem seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, graças a Deus. Mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Quando eu era próspero, dizia, agora nada pode me derrubar. Ele teve um momento de orgulho. Ele estava, sabe, no alto do reinado dele. Aí eu estava lendo um comentarista e ele estava falando, né? Tem momentos na nossa vida que está correndo tudo bem, né? Tem saúde, tem dinheiro, está famoso, está reinando. Aí o ser humano na sua vulnerabilidade, né? Porque é humano, né? Deixa muitas vezes o orgulho, né? A soberba entrar. E Davi estava num momento desse. Aí o que aconteceu? Ele reconheceu, sabe? Ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas. Olha, aí teve um momento que Deus falou, peraí, tu está pensando que tu é o cara, né? Tu é o cara porque sou eu que estou contigo. É o meu favor na tua vida. Aí caiu a ficha. De vez em quando a gente fica pensando que é o cara, né? A gente esquece que tudo que somos, tudo que sermos é de Deus. E aí Davi lembrou. Agora nada pode me derrubar. Ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e entrei em pânico. Olha, clamei a ti, Senhor. Supliquei ao Senhor por misericórdia. Que vantagem terás se eu morrer, se eu descer a cova? Acaso o pó te louvará? Ele começou a questionar. Pedindo a Deus uma segunda chance. Ah Senhor, olha que coisa linda. Quem falará da tua fidelidade? Ouve-me, Senhor. E tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Transforma meu pranto em dança. Tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria. Para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Olha que coisa linda. Nunca se esqueça que tudo que você é, tudo que nós somos, é Deus na nossa vida. Por isso ele começa esse salmo. Rendendo graças a Deus. E termina dando graças a Deus pelos livramentos que Deus deu a ele. Dos seus inimigos e das doenças que ele estava atravessando. Que a gente possa nessa noite entender isso. E é muito bonito quando eu vejo Davi falando disso, porque ele está mostrando a sua humanidade. Ele adorava um Deus grande, mas ele era um ser humano. E ele entendeu a grandeza de Deus na vida dele. Quando ele estava naquele momento, todo mundo, Davi é o rei. Davi é o rei. Tu é Davi grandão. Aí ele se sentiu na montanha, pensando que era o poderoso. Aí Deus falou, não, peraí, vou virar as costas. Foi só virar as costas. Ô Deus, nunca vire as costas para a gente. Que a gente possa estar sempre se humilhando diante de ti. Reconhecendo que tudo que somos vem de ti. Ô Senhor, você já abriu sua boca para agradecer a Deus? Eu não sei se você está passando por uma doença. Eu não sei se você está passando por um problema financeiro. Por um problema que disseram para você. Não tem mais jeito, mas você serve um Deus. Que é poderoso, que é grande, que é Senhor. Ele é o Jeová Jireh, que pode todas as coisas. Ele é o Jeová Rafa, o Senhor que cura. Ele é o Senhor, o nosso El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso. Eu não sei como você veio aqui nessa noite. Mas abra sua boca. Se você está viva, adore a esse Deus. Glorifique a esse Deus. Seja grata a Deus, porque você está aqui. Podendo andar, podendo falar. Podendo adorar. Se você está muito bem. Se não tem ninguém com problema de saúde na sua casa. Se não está com problema financeiro. Se está vivendo as mil maravilhas com o teu marido. Adore a esse Deus. Glorifique a esse Deus. O choro pode durar uma noite, um momento. Mas a alegria vem toda manhã. Não deixe Satanás roubar a tua alegria. Ele é ladrão de alegria. O Espírito Santo te renova a cada manhã. Então nós vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te adoramos, Senhor. Tu és o amado da nossa alma. Nós reconhecemos que nós estamos aqui. Porque antes da fundação do mundo. O Senhor já havia nos escolhido. E nos abençoado. Com toda sorte de bênçãos. No mundo espiritual. E eu creio que o mundo espiritual. Determina sobre o meu mundo emocional. Sobre o meu mundo físico. Sobre o meu mundo material. E é por isso que nós estamos aqui. Nesta noite. Te adorando. Te louvando. Recebe a nossa adoração. Tudo que for feito aqui. É para exaltar o teu nome. É para glorificar o teu nome. É para declarar. Que o Senhor é Deus no céu. Na terra. E embaixo da terra. Não há Deus tão grande como tu. E nós queremos declarar o nosso amor a ti, Senhor. Pode faltar tudo na nossa vida. Mas nunca falte a tua presença. A tua presença é maravilhosa. A tua presença é poderosa. A tua presença é majestosa. A tua presença é grandiosa. A tua presença nos renova. A tua presença nos dá alegria, Senhor. Oh, Espírito Santo. Abençoe, Senhor. Toma o primeiro lugar. Abençoe as que estão aqui presencialmente. E essas que estão online. Pela internet. Visita agora. O mesmo Espírito que está aqui. Que possa agir aí na tua casa. Que a presença do Deus Espírito Santo se faça presente. Nós já te agradecemos. Pelas bênçãos. Pelas vitórias. Pelos milagres nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso. E mandar um beijo. Papai, eu te amo. Tu és o amado da minha alma. Oh, aleluia. O Deus que você serve é um Deus que surpreende. Ninguém se compara a Ele. Nada e ninguém. Nada e ninguém. Ega as Tuas mãos. Ninguém é como Ele. Que o Seu trono de glória se estabeleça na nossa vida. Que o Teu trono de glória se estabeleça, Deus. Será que você pode levantar as Tuas mãos aos céus? E dizer obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada. Será que você pode adorar a Deus? Ao Deus que nos surpreende. Nada é impossível para Ele. Ninguém é como Ele. Ninguém se compara a Ele. O Deus o Teu trono de glória. Poderoso Ele é. Poderoso Ele é. Pra fazer muito mais. Infinitamente mais poderoso. Ele é. Ele é. Ele é. Pra fazer muito mais. Infinitamente mais. Ele é grande. Quantos podem adorar a esse Deus? Gravaço de candela. Cante, cante, cante. Pra meu Deus. Pra meu Deus não existe impossível. Cante. Para tudo Ele tem a solução. A tristeza converte em alegria. Por quê? Por quê? Pois Ele muda qualquer círculo. Diga que Ele é santo. Ele é santo e capaz. Ele é justo e fiel. A sua palavra não volta atrás. O mal não pode vencê-lo. Em suas mãos há poder. E há o quê? A seus filhos há sempre o melhor. Poderoso Ele é. Diga. Poderoso Ele é. Pra fazer muito mais. Infinitamente mais. Poderoso Ele é. Poderoso Ele é. Poderoso Ele é. Poderoso Ele é. - Para tudo Ele tem solução, a tristeza converte em alegria, pois Ele muda a qualquer situação. Ele é santo, Ele é santo e capaz, Ele é justo, a sua palavra não volta, o mal não pode vencê-lo, em suas mãos há poder, a seus filhos Ele dá sempre o melhor. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais, poderoso Ele é, poderoso Ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais, Ele é grande. Oh Deus, nós te adoramos, porque é isso que diz a Tua palavra, é o que diz a Tua palavra. Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para fazer, Ele é grande. Você crê nisso? Quantos acreditam nisso? Oh, tenha essa convicção. Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para fazer, Ele é grande. E ninguém se compara a Ele, ninguém, ninguém. Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para fazer, Ele é grande. Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para fazer, Ele é grande. Ele é poderoso para fazer, Ele é grande. Poderoso Ele é poderoso para fazer, Ele é grande. Muito mais, infinitamente mais, Ele é grande, esse é o teu Deus, esse é o teu Deus, esse é o teu Deus. Oh, creia, 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 porque ninguém se compara, nos entendemos a ti, Espírito Santo, nos entendemos a tua presença, nos entendemos, nos entendemos a tua presença. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo o que tenho, em troca do amor, eu falaria. Pois o amor não se cumpra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer, eu quero ser Jesus. Eu quero conhecer, Jesus e ser a chão, eu quero conhecer, Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo o que tenho, em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se cumpra, nem se merece. O amor se ganha, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer, Jesus. Quantos desejam isso? Eu quero conhecer, Jesus. Eu quero conhecer, Jesus. Eu quero conhecer, Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares. Adore a ele, divina e夏am em todo e interior. Adore a ele, adore, adore, adore. Não há nome maior do que o dele Do filho de Jesus Jesus Chame por esse nome Chame por esse nome Jesus Jesus Sinta ele te tocar nessa noite Sinta o Todo-Poderoso te envolver nessa noite Ele está te envolvendo Ele está te renovando nessa noite Jesus 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 Meu amado é O meu amado é O meu amado é Ele está tevin Jesus Sinta o Todo-Poderoso Por isso você pode descansar Por isso você pode confiar Descanse e confie Por isso você pode sossegar Você pode Você pode, você pode Porque você tem um Deus que te abraça Ele te ama como ninguém Ele te sustenta como ninguém Ele é o teu amado O teu amigo E ele diz Filha amada Ei, vitoriosa Eu estou cuidando de tudo De tudo Meu amado é o mais belo em mim Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em mim O que é o meu amado é o meu amado é o meu amado é o meu amado é o meu amado, mas eu não consigo fazer, Ele está fazendo em mim, Ele está fazendo em você nessa noite, oh Deus, nós te agradecemos, reconhecemos que nada somos, eu nada sou, senti, senti, não há sentido na vida, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é o nosso sustento. Pai nosso dos céus, santo é o Teu nome, Teu brilho, buscamos, Tua vontade, Teu Teu nome, Teu nome, Tua vontade, Lota vontade, teu nome, Tua vontade, Tua vontade, Tua vontade, Tua vontade, Hora interested em mim, Basta vontade, Teu nome, Tua vontade, Tua vontade, Zна, e Baton kunaapak realidade, Eis o céu que te deu Já desceu Já desceu Já desceu Já desceu Tá em nosso Nos céus Santo é o teu nome Teu reino Buscamos A vontade Seja ver Na terra Como é Nos céus Deixe o céu Descer Na terra Como é Nos céus Deixe o céu Descer Deixe o céu Descer Deixe o céu Deixe o céu Descer Deixe o céu Descer Deixe o céu Descer Deixe o céu Mãe Deixe o céu E Amém Deus É o reino Deus É o poder E Tua É a glória Eu sou teu, eu é o rei do teu Eu sou teu, eu sou teu Eu sou teu, eu é o rei do teu O poder e o tua é glória É o reino teu O poder e tua É a glória Pra sempre, amém É o reino teu O poder e tua É a glória Uma vez, amém Teu é o reino teu O poder e tua É a glória Pra sempre, amém Pra terminar, amém Teu é o reino teu O poder e tua É a glória Pra sempre, amém 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 É o nome do Senhor A ele a honra A ele a glória A ele o louvor Que assim seja Que o céu Desça a terra E a terra Possa concordar Com tudo aquilo Que Deus Tem estabelecido Honra e glória Seja dada Ao nome do Senhor Podem assentar Minhas irmãs Não é fácil Trazer o reino Dos céus A terra Não É cumprir A vontade Do Senhor É andar Na palavra Dele É ter que negar A nossa própria Vontade E aí a gente Estabelece o reino Aqui na terra Pra glória Do nome do Senhor Eu queria fazer Os anúncios Só pra gente Poder relembrar Rapidamente Do dia primeiro De terça Pra quarta A igreja Vai estar em jejum O povo de Deus Não só a Deveque Mas o povo de Deus O povo que se chama Pelo nome do Senhor Vai estar em jejum Por esta nação Estamos passando Um momento Muito difíceis E tem demônio Que só sai Com jejum E oração E a oração Da igreja Ela é poderosa E nós precisamos Estar com esse Firme propósito Com esse firme propósito Pra que a gente Possa Clamar pela nossa nação E até pelo mundo Porque daqui Sairão Muitos que vão Pregar a palavra Pra um mundo lá fora Os olhos do mundo Estão voltados Pro Brasil E a igreja Precisa cumprir O seu papel Então vamos lembrar Marca aí no seu jejum Irmã é difícil Eu sei que é difícil É sacrifício Mas é um jejum Suave É só de meia-noite É meio-dia Como diz Pastor Silas É jejum de criança Dá pra gente fazer O Senhor abençoa E lembrando que 7 de setembro Vamos cumprir A nossa cidadania Quem não puder Em São Paulo A gente tem Copacabana Aqui Que a gente precisa Marcar a nossa posição Aqui na nossa nação Lembrar vocês Que o nosso próximo culto Vai ser no dia 27 de setembro É a última segunda-feira do mês E eu queria que você Salvasse uma data No seu calendário Dia 30 de outubro Reserve essa data A gente não vai ter conferência O nome não é conferência A gente não está aqui Para fazer conferência Mas nós vamos ter Um dia especial Para as mulheres Outubro É um outubro rosa Então nós vamos ter Uma programação Toda especial E eu gostaria Que você salvasse Essa não marca E compromisso Nessa data Para que você possa Estar conosco aqui Tá bom? E nós vamos assistir Agora uma peça De um grupo Muito especial O Teatro do Interligados E eu gostaria Que vocês recebessem Os adolescentes Da nossa igreja Com uma salva de palmas Está com vocês Obrigado Por causa de uma aliança Que foi quebrada Israel estava sendo amaldiçoada A solução Para o fim Dessa maldição Foi a morte De sete descendentes De Saul Dentre elas Os dois filhos dela Rispa Que foi uma concubina De Saul Rispa sabia Que os amaldiçoados Quando fossem mortos Seriam deixados A céu aberto Para serem comidos Por aves de dia E animais à noite E aqui Começa uma história De resistência O que na sua vida Tem aparência de morte? Qual área Que você tem certeza Que não tem mais jeito? Qual problema Na sua vida Você já aceitou Que não tem mais jeito? Acha que chegou ao fim E por isso Não faz mais nada? Rispa Permaneceu nessa posição Por aproximadamente Três meses A palavra nos diz Que ela ficou Desde o início da colheita Até cair chuva do céu E por isso E por isso E por isso É um pouco mais E por isso E por isso Que ela é uma coisa E por isso E por isso E assim, eram os dias de rispa, lutando incessantemente contra as aves que queriam a todo tempo atacar os corpos. E assim, eram as noites de rispa, lutando contra os animais da terra. Rispa vigiava constantemente os corpos de seus filhos. Que horas vocês acham que ela dormia, que ela comia, que ela bebia? E nós, quantas vezes deixamos de dormir para orar por quem amamos? Quantos dias jejumamos pela nossa família? O quanto nós renunciamos em prol daqueles que precisam do nosso cuidado? O inferno está pronto para nos atacar. Quem você tem guardado? São aves vindo de todos os lados? E quanto tempo acordada você tem passado para espantá-las? Esse era o cenário de rispa. Um cheiro podre que já estava contaminando. Assim é a nossa luta. Quantas vezes o pecado de quem amamos nos dá embrulho no estômago? Meu filho está se embriagando. Isso tem me matado. Minha filha com amizades erradas está me correndo. Meu marido se afunda na pornografia. Eu não aguento mais. E aí, a gente desiste. Deixe o cansado vencer. Para de orar. Muito provavelmente, se você parar de orar por essa pessoa, ela não terá mais ninguém orando por ela. Se você parar de vigiar, as aves do inferno voltam para atacar. Busque refrigério no Senhor. É o poder dEle que sustenta. Rispa foi fiel aos seus e quis dar a ele dignidade. O seu feito chegou ao ouvido do rei, que honrou o coração de uma mãe, enterrando toda a família junta. Me, eu vou pedir. Nós. Aplausos. Glória. O rei quer ouvir o som da tua voz Você está aclamando pelos seus filhos? Esse mês de agosto nós estamos estudando sobre a vida dessa mulher rispa Está no livro de 2 Samuel capítulo 21 Os seus filhos morreram porque Saul quebrou uma aliança Que Josué fez com os beonitas que iria proteger esse povo E Saul quebrou essa aliança matando os beonitas E aí a conta veio para os filhos de rispa Que eram filhos de Saul e para os netos também de Saul Porque Davi, o povo estava há três anos e meio com fome E ele foi falar com Deus Vocês quebraram uma aliança Vocês entendem a importância da aliança? Quem tem aliança com Deus, Deus tem compromisso com quem tem aliança com Ele Mas cuidado, não quebra essa aliança não Porque se quebrar tem consequências E eles estavam, morreram por um pecado que nem foi dele Foi por causa de uma aliança que foi quebrada lá Pelo seu pai e pelo seu avô, Saul E aquela mulher perdeu os seus filhos E aquela mulher lutou pelos seus filhos mortos Para que eles tivessem um enterro com dignidade Eu estou vendo hoje mulheres que não estão lutando pelos filhos vivos Estão abrindo mão dos seus filhos Eu não sei se você está aqui nessa noite E você está abrindo mão de algo que você pensa que Deus não está ouvindo mais sua oração Que Deus não está vendo Que você possa entender Se você tem uma aliança com Deus Deus está ouvindo o seu clamor E na hora certa Ele vai te responder Pode ter certeza Você crê nisso? Não deixe nada de ninguém, obstáculo nenhum Aquela mulher enfrentou todos os obstáculos Sol de dia, frio à noite Animais, mas ela estava ali Protegendo os seus filhos mortos Para que eles tivessem um enterro com dignidade E através do ato daquela mulher Não só os seus filhos foram beneficiados Mas os outros também que estavam ali Mais cinco que estavam ali Então eu tenho certeza Que Deus quer levantar você Para abençoar seus filhos e os filhos de outras pessoas também Que precisam da sua oração e da sua intercessão Pode ter certeza Eu vou aproveitar agora Que a gente tem aqui algumas diaconisas Para a gente reconhecer Nesse mês de agosto Mulheres que têm se colocado À disposição do reino para servir a Deus Como está lá em 2 Timóteo 2,15 Que diz Procura apresentar-te a Deus Aprovado Se é aprovado é porque tem prova Não pensa que vai ser obreiro e não vai ter prova não Vai ter prova Deus vai estar olhando para você Como você está fazendo Para quem você está fazendo Com que intenção você está fazendo as coisas no reino Então é muito importante quando a gente se coloca Para ser uma obreira no reino de Deus Porque diz Procura apresentar-te a Deus Aprovado como obreiro Que não tem do que se envergonhar Que maneja bem a palavra da Verdade Então a obreira tem que conhecer a palavra E não só conhecer Tem que conhecer e praticar a palavra Aqui Então eu quero chamar Vou pedir para ficar de pé Alessandra Nunes Que é de Piabeta 1 Elizabeth Santos Alvino Que é da sede Ivonete dos Santos Pereira Que é Piabeta 1 Jane da Costa Ramalho Iguaba Grande Maria Leonor De Rio das Ostras 3 Patrícia de Souza Tavares Iguaba Grande Regina Lúcia Rodrigues De Piabeta 1 Sandra Dias Pereira Pires da Silva De Iguagua Grande Onde estão essas irmãs? Fiquem de pé Ah, estão ali Tá? Que Deus abençoe vocês Que vocês sejam Um canal de bênção No reino de Deus Que vocês possam trabalhar Com amor Com alegria Com dedicação Porque vocês não estão Servindo ao homem Vocês estão servindo a Deus Amém? Vamos dar um aplauso Para essas mulheres, né? São futuras obreiras Na casa do Senhor Pode se assentar Agora Eu quero também chamar aqui Agora eu vou chamar Para vir aqui à frente Porque nós temos Uma equipe de mulheres Que trabalham E a gente Não tem como Falar com todas Ao mesmo tempo A igreja cresceu tanto Eu não posso falar Aqui com 500 mulheres No WhatsApp Então nós dividimos Aqui em algumas equipes E eu vou chamar Essas mulheres Que são aqui Da igreja sede Para que elas venham aqui E nós já tivemos Uma reunião E elas vão ter a permissão Para usar o WhatsApp Para falar com mulheres Na igreja Para dar os anúncios Para saber tudo O que está acontecendo Porque como é importante Porque a igreja é um corpo Ninguém faz nada sozinho Aprenda isso Nós precisamos Uns dos outros Então eu quero chamar aqui Porque eu quero que vocês conheçam Porque elas vão Entrar em vários grupos De WhatsApp Para falar com algumas irmãs Aquilo que eu passar Que eu transmitir E também essas meninas Têm sido bênção Na minha vida Na vida da Ivana Eu quero chamar aqui Primeiro a Sheila Eu gostaria que a Sheila Até viesse sentar aqui Que a Sheila vai ser Eu digo assim Para a Ivana Ivana, eu não posso estar à frente Eu tenho viajado muito Com o meu esposo Então eu não posso estar aqui Sempre à frente das mulheres E aí eu digo Que a Ivana é minha escudeira Mas vou chamar a Sheila também Que vai ser aqui A terceira Para nos ajudar Vamos dar um aplauso Aqui para a Sheila Senta lá a Sheila Que ela vai estar aqui Com a gente também Que a gente precisa Eu não posso estar sempre aqui Tem cultos que eu não vou poder estar E tem coisas, programações Então a Sheila É uma menina de Deus Que está sempre aqui Uma mulher abençoada Mas eu quero chamar Para vir aqui à frente A Letícia Bartoli A pastora Sônia Carvalho Que já é aqui Das nossas intercessoras A Juliana Pierre A Sueli França Não pôde estar aqui Teve algo especial Que ela teve que fazer Uma equipe aqui Muito especial Que trabalha com Aconselhamento Se você sabe Eu não vou citar todas Mas eu vou citar essa equipe Porque essa equipe De aconselhamento Que eu vou chamar aqui Trabalha às quartas-feiras Aqui na igreja Aconselhando casais Aconselhando pessoas Porque às vezes as pessoas Querem que eu Que eu não trabalho Com atendimento mais Mas eu faço aconselhamento Às terças-feiras Mas eu não posso atender Então eu separei aqui Uma equipe de mulheres Que estão fazendo aconselhamento A Suzana Que é a minha cunhada A Ana Lúcia A Inês A Maria José E a Eliane Elas vão estar aqui Se você está vivendo Um problema no seu casamento Você está precisando De um aconselhamento Algo assim Que você É urgente Toda quarta-feira A partir das 14 horas Essa equipe está aqui Atendendo Então essas Eu estou dizendo Porque é algo assim Específico Mas as outras Todas também Vocês podem procurar Em áreas que elas atuam A Fernanda Passos A Fátima Nobre A Sônia e a Márcia Olha, a gente tem Uma programação aqui Gente, muito legal De viúvas Mulheres que ficaram viúvas E a gente tem Uma programação especial Se você conhece Alguma viúva Que está passando Por um momento difícil E tem uma programação Toda especial Muito bacana Elas se reúnem Elas passeiam Elas têm um WhatsApp Para conversar Umas com as outras Para orientar Então a gente tem Um grupo aqui De viúvas Quem está A Sônia e a Márcia Está à frente Temos uma equipe De socorro A Simone Paixão Tem a Clara e a Lorena Tem a Rita Lima Que não pôde vir Mas tem a menina Acho que é Viviane Que está aí Helenice Jéssica e Thaís Isabelle E Albanice Irmão Albanice Também não pôde estar aqui Mas eu quero abençoar Essas meninas Porque tem sido bênção Eu nunca tinha apresentado Essa equipe Que trabalha junto aqui Mas elas têm Os grupos delas E se você está aqui Quer dar sede Precisar de alguma coisa Pode falar com essas meninas Tá? Vamos ficar de pé? Eu quero abençoar vocês Orando por vocês Para que Deus possa Aquilo que eu disse ali Tá em 2 Timóteo 2,15 Procura apresentar-te A Deus aprovado Como obreiro Que não tem do que se envergonhar Que maneja bem A palavra da verdade Que vocês sejam Canal de bênção E o que eu digo Sempre para elas aqui Eu vou repetir Para nós também aqui Lá em Colossenses Capítulo 3 Versículo 23 Diz assim Tudo que você fizer Fazei de todo o seu coração Porque é a Deus O Senhor Que você está servindo No reino de Deus Você não está servindo ao homem Porque se você servir ao homem Você vai se decepcionar Porque o ser humano é falho É imperfeito Mas quando você entende Que no reino Você como uma obreira Do reino de Deus E como uma mulher Em todas as áreas Que você atua Você está servindo a Deus Você está promovendo O reino de Deus Então tudo que você fizer Aquilo que você pensa Que é o mais simples Porque a gente está aqui Para servir O mais simples Que você estiver fazendo Faça com alegria Faça com amor Faça com dedicação Porque você está fazendo Para Deus E aí quando você entende Que você está fazendo Para Deus Você não fica preocupada Em ter algum retorno Ah, eu não recebi um elogio Ah, eu não recebi Um tapinha nas costas Não, você está fazendo Para Deus Claro que elogio é bom A motivação é importante Mas nem sempre vai ter elogio Às vezes vai ter até uma bronca Ao invés de um elogio Mas entenda Sabe que às vezes É para querer o melhor de você Porque você está fazendo Para Deus Que vocês entendam isso Paisinho querido Nós queremos abençoar Essas mulheres aqui Da Devexed Que estão aqui Se colocando à disposição Do teu reino Muitas já estão atuando E eu creio, Senhor Que tu vai levantar Uma equipe maior Aqui de mulheres Porque nós queremos ver Essa igreja lotada de mulheres Nós queremos aqui Mulheres que entendam O segredo De amar o seu reino De servir no seu reino Porque elas vão receber O galardão É no céu, Senhor Nós estamos aqui Te servindo Entendendo Que toda recompensa Vem de ti Que o Senhor possa Recompensar A cada uma Com toda sorte De bênçãos No mundo espiritual No mundo emocional No mundo físico E no mundo material Em nome de Jesus Amém? Podem dar um aplauso Pode voltar Vou chamar a Sheila Aqui A paz Vocês estão boas? Glória a Deus Jesus é bom Chegou o momento De a gente falar Sobre a nossa Semeadora De a gente falar Das nossas ofertas Queria que você Abrisse a sua Bíblia Em Gálatas 6 Versos 7 e 9 Pastora, muito obrigada Por poder servir ao reino Ao lado de vocês É uma honra Para mim Achou? Gálatas 6 7 ao 9 Diz assim Não vos enganeis De Deus não se zomba Porque tudo que o homem semear Isso também colherá Pois aquele que semeia Na sua carne Da carne colherá Corrupção Mas aquele que semeia No espírito Do espírito Colherá a vida eterna E não nos cansemos De fazer o bem Porque na estação certa Colheremos Se não desistirmos Hoje de manhã Na hora do almoço Eu estava levando minha filha Para a escola E eu falei para ela assim Rebeca, eu vou falar Sobre oferta Hoje no culto E aí ela falou assim Para mim Mãe Eu sei Que a oferta É uma gratidão A Deus Eu falei É Também E existe uma afirmação Que ela é recorrente Em alguns autores Eu vou citar Uma só Para não correr risco De errar Que é a Elizabeth Eliotti Ela falava Num livro Que ela escreveu Para a filha dela Sobre a preocupação Que ela tinha a respeito Do que as obras dela Significavam na eternidade O que aquilo queria dizer Na eternidade E o texto de Gálatas Ele fala da certeza De uma colheita Quanto a toda E qualquer Semeadura E a Bíblia Ela ainda vai falar mais Porque além da colheita pessoal A Bíblia A Bíblia ainda fala Que a colheita Alcança As gerações Você quer um exemplo? Se você abrir no Salmo 112 Você vai ver Que o justo Aquele que teme ao Senhor Aquele que obedece Os princípios Ele vai colher bênçãos Para si E para os seus filhos Portanto a lei da semeadura Ela é uma voz Que o teu futuro Ele sempre vai ter que responder Então além da minha oferta Ser como minha filha falou Um tributo de honra Ela é uma semente Que conversa com o meu futuro Então com a minha semente Eu estou mandando Uma mensagem Para o meu futuro E ele não tem a opção De não ouvir Porque esse tempo Como nós conhecemos De passado, presente e futuro Ele está sujeito Às leis de Deus Então se existe A lei da semeadura Passado, presente e futuro Está sujeito Às leis de Deus E a lei da semeadura Não é diferente A única coisa Que a gente não sabe É quando Que a gente vai colher Mas até A proporção A Bíblia já dá Um Umas dicas Para a gente Sempre será De forma multiplicada Nunca vai ser só Naquilo que você semeou Então Deixa eu aproveitar Para te dizer Não desista dos seus sonhos Não desista do teu filho Não desista do teu casamento Porque aquele que planta Ele colhe Lembra Do salmo Que a gente acabou de falar É incrível isso Porque Porque a semente Ela fura Um outro futuro Que não é o seu Você semeia Ela conversa Com o seu futuro E ela vai furando Os outros futuros Das outras gerações Você recebe isso Para a sua vida? Alguém pode colher Uma benção De uma semente Que foi lançada Por uma outra pessoa E se eu perguntar Aqui Todo mundo vai ter Uma experiência Para contar nesse sentido Eu vivo coisas Eu vivo coisas hoje Que eu tenho convicção Que fazem parte De a semeadura Que foi feita Pelo meu pai Não apenas Nas questões éticas Morais Nessa questão Do culto Em si Mas também Em questões materiais Em questões físicas E eu estou falando De um homem Que quase não tinha recursos E aí Eu vou te dar um exemplo O meu pai Ele dedicou Parte da vida dele Cristã A construir Templos Construir mesmo Levantar a igreja Ele ia lá E fazia a obra Com a força Do braço dele Igrejas Onde ele Não seria pastor E ele Aliás Nem o título de pastor Meu pai recebeu Mas Ele era voluntário Ele tinha O coração Naquele trabalho Que ele fazia Ele não tinha o dinheiro Mas ele Ele ofertou a vida Naquele trabalho E o Espírito Santo Ele não me deixa Esquecer Daquelas imagens Que eu vi Lá na minha infância Hoje eu estava Me lembrando disso Em casa Sozinha Lembrando das vezes Que eu vi o meu pai Pintando as janelas Que ele fez Para colocar Naqueles templos Templos simples Mas que foram construídos Com o amor E a honra Que o meu pai tinha Pelo reino de Deus Aí hoje Eu estou aqui Num dos templos Mais confortáveis E lindos Construídos Para a glória do Senhor E você acha Que eu estou aqui Porque eu sou fofinha Não é não É porque tem uma oferta Queimando Até hoje Tem uma semente Que pavimentou o chão Que eu vim Caminhando Até chegar aqui Isso alimenta a minha fé Porque a palavra gera fé E é a palavra que diz Que a bênção do Senhor Alcança as gerações Se você ler Deuteronômio 7 Você vai encontrar isso lá E eu não sou boba Eu continuo plantando Eu continuo sacrificando E eu cerco por todos os lados Eu lembro quando a Rebeca Começou a estudar Com três anos e meio Eu entreguei uma oferta No altar Eu falei Essa é a oferta Eu me lembro É pela vida da minha filha Que vai começar a estudar amanhã Pela grande carreira acadêmica Que ela vai fazer E desse altar Saiu uma palavra de Amém Que assim seja São seis anos De carreira acadêmica Minha filha não tem dificuldade nenhuma Graças ao bom Deus E muitas vezes O Espírito Santo Me faz lembrar Aquela oferta está queimando Aquela oferta está queimando Hoje Você tem a oportunidade De ofertar O que é que a tua semente De hoje Vai dizer para o teu futuro Qual é o comando A partir da sua oferta Que o teu futuro Vai ser obrigado A responder Porque é uma lei É uma lei Que o Senhor estabeleceu Você se submete a essa lei E ela se cumpre na sua vida Então Que mensagem eu estou enviando Para o meu futuro Nesse momento Através da minha oferta O que é que o meu futuro Vai ouvir A meu respeito Tem muita fé Tem pouca fé Está dando o que está sobrando É uma oferta De gratidão É uma oferta De honra É uma oferta De conveniência Qual é a mensagem Que eu estou mandando Para o meu futuro Agora Através dessa oferta Então Você tem a oportunidade De decidir O que você oferta E o que isso representa Na eternidade Eu encerrei a conversa Falando com a minha filha Assim de manhã Deus é tão bom Rebeca Deus é tão bom Que a honra é dele Mas a colheita é nossa Então Que o Senhor Possa Gerar fé Em teu coração Através da palavra Que você possa Ofertar Nessa noite Mandando Uma mensagem De fé De convicção E de honra Ao Senhor Ao teu futuro Amém Nós vamos ofertar agora As irmãs As obreiras Vão distribuir os envelopes Se você for dizimar Você fique à vontade Nós estamos aqui Recebendo A irmã Vanese Que vai louvar Ao Senhor Da Devec Recreio Cadê? Ah, está ali Vamos recebê-la Com um aplauso A paz do Senhor Amém A paz do Senhor Queridas Quantas estão felizes De estar aqui hoje O Senhor Marcou um encontro Com cada uma de nós Você acredita nisso? Eu quero agradecer A oportunidade Agradecer A pastora Elisete Pelo convite Agradecer Porque Gente Eu nunca fui Tão bem acompanhada Em uma igreja Eu vim hoje Com um grupo Gigantesco Das mulheres Da Devec Do Recreio Lindas Maravilhosas Obrigada Por esse presente Que é a presença De vocês E como eu tenho aprendido Ali na Devec Do Recreio Junto com elas Buscar o Senhor Orar ao Senhor Toda terça-feira Estamos reunidos Né irmã Edna? Obrigada pelo apoio De vocês Agradecer a Zilda Minha segunda mãe Que está aqui Te amo Zilda Nós organizamos Essa caravana Para estar aqui Com um único objetivo Adorar ao nome Do nosso Deus E eu tenho certeza Que esse é o seu objetivo Aqui hoje E através da nossa adoração Enquanto nós adoramos O Senhor Ele se manifesta Amém? Aleluias Aleluias Vamos louvar ao Senhor Declarar que nós Não vivemos Por vista Nós vivemos Por fé E o nosso Deus Ele tem suplido As nossas necessidades Em glória E vai ser assim Sempre Querido Na nossa vida Na nossa casa Na nossa família Oh aleluia O Senhor está provendo O Senhor permanece fiel O Senhor é Deus Oh aleluia Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha Ele não falha Ele não muda Ele não muda Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha Se você pode Se você pode Dê clare isso Na minha cor Dica 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 Obrigado Dica Vai Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé E então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olha o faro alto Então Tenho socorro Deus proverá Deus proverá Deus proverá Oh, aleluia O Jeová Jeová já está nesse lugar O Deus da provisão Já está na casa Oh, aleluia 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 Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para quê? Para ser Vai ser em nome de Jesus Mais uma manhã virá E a minha fé será recompensada Porque Ele não falha Ele não falha Ele não muda Ele é o mesmo Ontem, hoje e sem praga Cante Não vivo pela vista Não Deus proverá Deus proverá Olha o faro alto Então Venho socorro Sim Deus proverá Deus proverá Eu não vivo pela vista Não Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Eu vivo pela fé Eu vivo pela fé Eu sei que o meu Deus Vai prover Vai prover Vai prover Vai prover Eu olho para o alto É Ele que vem o meu socorro Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu não sei, mas eu sei que Deus, Ele tem provisão pras nossas vidas Enquanto você adora, Ele está agindo na sua causa Enquanto você adora, Ele está trazendo cura, Ele está trazendo força Ele está fazendo o sobrenatural Oh, aleluia! Deus proverá, quando azeite e a farinha faldá Quando a minha força se esgotar O que Ele vai fazer? Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho, só Ele sobre Oh, aleluia! Deus proverá, quando azeite e a farinha faldá Quando a minha força se esgotar Deus proverá, você crê nisso? Deus proverá, mesmo cego Oh, aleluia! Obrigada, Jesus! Obrigada, Jesus! Obrigada, Jesus! Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá, mesmo cego Oh, aleluia! Deus proverá, mesmo cego Sobre a entrada Diga! Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então, vem nos socorros Deus proverá Deus proverá Deus proverá Diga uma palavra de adoração Ao Seu Deus Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Vamos agradecer a Deus pelas ofertas Enquanto a irmã Cheira falava aqui sobre a lei da semeadura Todas as vezes que eu chego aqui Eu me lembro de quantas vezes minha mãe ofertou aqui No templo ali na Honório Bicalho Pra que aquele templo ali de Montevidéu e esse aqui, né? Na Montevidéu Estivessem prontos Quantas ofertas, né? Enquanto ela falava aqui, o Espírito Santo dizia ao meu coração Quantas ofertas E hoje nós estamos aqui colhendo nesse templo lindo, maravilhoso Desfrutando, né? Dessa beleza aqui Então vamos ofertar de coração Levante essa oferta aí Senhor, te damos graças por essa noite Podermos estar na Tua casa e ofertar Sabemos que estamos ofertando numa terra fértil Oh Deus, quantas vidas, quantas almas têm se rendido aos Teus pés Oh, quantas almas entram, Senhor E cada templo da Deveque se converte Se batizam, né? Então Deus, obrigada, Deus Por essa noite podermos estar aqui e ofertar E se por acaso entre nós, Senhor, alguém não pode ofertar Nós como igreja profetizamos, Senhor Que a próxima vez que ela ou ele entrarem aqui Vão ofertar e vão Te agradecer por essa noite Por essa oração Muito obrigada pela Tua boa mão sobre as nossas vidas Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus Amém Aleluia Glória a Deus Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Erga as Suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Oh, aleluia Deus está neste lugar Nós podemos sentir a Sua presença Oh, aleluia Cante, cante, querida Deus não rejeita a oração Por quê? Oh, aleluia Vai alimentando Vai alimentando Oh, glória a Deus Aleluia Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar No sofrimento Aleluia Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende Suas mãos É a hora de quê? Oh, aleluia Oh, aleluia E você faz o quê? Então, louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve O Seu louvor Invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as mãos Oh, aleluia Ele trabalha Pra quem Ele confia Ele caminha contigo Oh Erga as mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Oh, aleluia Quando estiver Frente ao mar E não puder atravessar Chame esse homem com fé Ele vai ouvir Não tenha medo, irmão Deus vai te atravessar E você vai entolar O ilho da vitória Toda vez que o mar vermelho Tiver que passar É nas horas mais difíceis Que Ele mais tiver Pode chamar esse homem Que Ele tem poder Se passares pelo fogo Se nas négoas Tu passares Faça como Israel Que o mar atravessou E no nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado Cantou E você também vai cantar Oh, aleluia Vou seguir Declare isso Os passos de Jesus Eu vou levar Comigo a minha cruz Sim, espinhos Ferem os meus pés Descansa no Senhor Nos braços de Jesus Quando o crente está firme Nos pés do Senhor Ele passa pela prova Cantando louvor O crente não deixa a cruz Mas leva até o fim Se cair mil ao seu lado Ele não cede, não Sempre está protegido Por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos Bem guardado desse jeito Desistir porque eu vou seguir Oh, aleluia Os passos de Jesus Comigo a minha cruz Se espinhos Ferem as meus pés Eu vou descansar Nos braços Eu quero te ouvir, vai Vou seguir Declare isso Os passos Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos Ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Oh, aleluia Fala pra quem está ao seu lado Você tem onde descansar Você tem lugar de descanso E é nos braços do Senhor Deus abençoe a sua vida Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Gente, ela trabalha lá na 93 Faz o... Não, o programa, né? Do Galo Jacó Olha, ela faz um trabalho bonito Pra criança também Quem é de filial aqui Pode levar, né? Ela vai junto com o Galo Jacó Quem é o Galo Jacó Eu não posso falar Mas que... Eu descobri outro dia Esse segredo É um trabalho muito bonito Que ela faz, sabe? Com as crianças Pode convidá-la pra ir lá Fazer um trabalho com as crianças Que elas vão amar De pé mesmo Vamos receber aqui A pastora Cristina Com aplausos Dessa mulher de Deus, né? Que eu conheci Acho que foi no Congresso da Fabiola Que eu lhe assisti pela primeira vez Né? No Escolhidas E amei Uma mulher com a voz de trovão também Canta bonito E tem um testemunho bonito E eu tô muito feliz De tê-la aqui nessa noite Coloca as mãos aqui Em direção à pastora Cristina Pai Nós queremos pedir a tua bênção Sobre a sua filha Que ela seja a boca de Deus Para as nossas vidas Abre os nossos ouvidos espirituais Que possamos estar atento A tua palavra E nós te agradecemos, pai Por tudo Em nome de Jesus Amém Bate palma pro rei Só isso? Aí dá um glória Que ele goste também Já fica mais bonito Levanta a mão E dá aquele glória Que Jesus ama Glória a Jesus Eu quero agradecer a Deus Por estar aqui Saudou toda essa igreja Com a santa e gloriosa Par de Senhor Jesus Amém Amém Muito bom estar aqui Obrigada A pastora Elisete Malafaia É uma honra estar aqui hoje No seu púlpito Ou seja Como você tem falado No púlpito do Senhor Né? Somos instrumentos Nessa casa de Deus Aleluia Olha pra essa irmã Eu falo Você é um instrumento Ainda tem mais Não importa se é violino Tem uns que é Bim Não importa se é um pandeiro Pá 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 Não importa se é uma bateria Tum 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 O importante é que você faz parte da orquestra Glória a Jesus Fala pro teu irmão Pra tua irmã Você faz parte da orquestra E a orquestra emite som E o regente normalmente prepara Muito bem preparado Pra no dia do concerto Ser lindo de viver E nossa irmã Vanese Deixou aqui falando assim Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar comigo A minha cruz Se espinhos Ferem meus pés Eu vou descansar Nos braços dele Hoje Deus falou que é noite de descanso Pra mulheres que estão aqui Porque tem cruz nos seus ombros Mas tem Jesus Na tua frente Pode soltar O saldo a todos com a paz de ser Mais uma vez Pode sentar Eu quero deixar aqui Já na abertura Vai ser no livro de Lucas Capítulo 1 Mas Deus falou comigo Que tem sobrenatural de Deus aqui E sobrenatural é aquilo que o céu faz Então o céu hoje está a teu favor Então se você crer nisso Você pode fazer aquele barulho Que o diabo está pro ouvido Sabe aquele barulho Que o diabo está pro ouvido Aumenta um pouquinho O playback por favor Vamos louvar Aleluia Eu vejo Cada lágrima que rola No seu rosto E as preocupações Que tiram O teu sono E até pensas em parar Em desistir Eu vejo E conheço a cada um Ao seu redor Que te abraça Mas no fundo Quer ver o teu fim Só que as máscaras de muitos Vão cair Aleluia Aleluia Eu sou a água que procuro Canta comigo E quando pensa que eu estou longe Eu estou perto Socorro Vem presente Quando entras Na tripulação Eu sou Aquele que exalta No momento certo Eu abençoo Eu faço a obra Por completo Escuta essa Aleluia Quando o justo Sofre Não O que vai acontecer Sobrenatural Quem sabe da glória E pra Jesus Ver que você está Acreditando Terra No que ele está fazendo Tem luta Tem Tem espinho Tem Mas tem vitória Pra crente Que acredita Tu teve um dia de luta Mas o término do dia Vai ser de vitória Aleluia Aleluia Quando tu pensa Que ele está longe Ele está perto Eu abençoo Eu faço a obra Por completo Fala o teu nome Que eu vou falar o meu Quando a Cristina sofre Não Terra Eu estou sentindo Deus no ambiente E quem te fez chorar Vai entender Tem promessa O que Deus tem Com a gente É especial Simplesmente Levanta a mão Pra ficar bonito Levanta a mão Sacode Pra ficar bonito Aleluia Aleluia Deus Do que teus olhos Podem ver Teu te fazendo chorar Fica tranquila O que Deus tem Com a sua igreja Especial Simplesmente Sobrenatural Tal glória Sobrenatural Eu estou sentindo Eu estou sentindo Que tem mulher Vitoriosa No ambiente Terra Eu estou sentindo Um negócio forte Eu não sei se tu está sentindo Eu não sei se tu está sentindo Mas o que eu estou sentindo aqui É o poder que desce do alto Deus está falando Que está renovando O crente que entrou aqui Na peleja Quanto mais peleja Mais renovo Bem feito Que tu entrou na peleja Porque o renovo Entrou na tua casa Terra Você não é digna De ser coitadinha O teu rei Ele prepara o cenário Com coisas Difíceis De quem está na carne Entender Mas é matéria-prima Aquilo que Deus Está falando Que tem crente Aqui passando No lugar de vergonha Ele está preparando Dupla honra Não são palavras Persuasivas Poder de Deus Tem aqui no nosso meio Uma amiga Ex-macumbeira Ex-espírita Que Deus me fez Ganhar para Jesus Hoje louvo Engrandece Exalta E é só Deus Falando Que ele ainda Opera Nos dias de hoje E você é matéria-prima Glória a Deus Da toda Aleluia Vamos abrir a Bíblia Glória a Deus Muita alegria Por estar aqui Eu sou a pastora Cristina Duarte Se você quiser saber Um pouquinho mais De mim Me siga lá Nas redes sociais Escrito pastora Cristina Duarte Eu tenho uma admiração Pela pastora Elisete Malafa E pela Cadê a Edna? Irmão Esse negócio De você Ela já falou aqui Ninguém vence sozinha Deus permite Os seus modelos A Bíblia diz Que Deus pega Ezequiel Bota na palma da mão Para apresentar Ezequiel para Israel Falou assim Olha você é modelo Eu vou falar uma coisa Para você Que está aqui hoje Cheio de guerra Cheio de peleja Deus falou Que você é modelo Do céu Eu olho para ela E vejo humildade Eu não sei O que você tem Mas nós somos Um conjunto Essa equipe Aqui é a equipe Que verdadeiramente É a tropa De elite do céu E Satanás Pode falar Pede para sair Porque nós Não vamos sair Terra Lucas 1 Glória a Jesus Santo é o teu nome Poderosíssimo Nas guerras Nas batalhas Aquele que abre E ninguém fecha Se lacrata Lacrado Aleluia Pagodeira Eu vou pregar um pouquinho Mas vou dar uma testemunha Portela Beija a flor Neon Daíra Tch 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 Tombava muito Detestava vocês Deus falou Sua pagodeira Eu te pego Vai pegar não Não vou pegar não Eu não quero ser crente não Deus falou Tu vai se apaixonar Por mim São 30 anos que eu estou apaixonada E olha para essa crente Vê se ela tem cara de quem está apaixonada pelo dono da vida Eu estou sentindo algo novo aqui Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 Diz assim E no sexto mês Acharam, amores? E no sexto mês Foi o anjo Gabriel enviado por Deus A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré A uma virgem desposada com um varão Cujo nome era José da casa de Davi E o nome da virgem era Maria E entrando o anjo onde ela estava Presta atenção nisso aqui E entrando o anjo onde ela estava Glória seja dada ao teu nome E disse, salve a graciada Glória a Deus O Senhor, ele é contigo O Senhor, ele é contigo Glória a Deus O Senhor, ele é contigo Bendita és tu Entre as mulheres Sei que está falando Eu vou fazer você sobressair Para tu manifestar a minha glória Bendita és tu Entre as mulheres Ou seja Não estou falando que tu vai ser maior do que ninguém Mas o que eu vou fazer na tua vida Todo mundo vai olhar e vai me querer E vendo a E vendo ela Turbou-se muito com aquelas palavras Eu ser crente Não é possível Deve haver algum engano Não tem como Eu me turrobei também Como muitas aqui se turbaram Mas estão glorificando ao dono da vida E isso Satanás não pode conter Bom, você Sabe o que Deus falou sentado ali? Eu vi Os mentirosos não tem parte no reino de Deus Diz a Bíblia Não adianta vir para cá Com conversinha afiada Que Deus apaga-se as luzes Ele vai contigo para a realidade dos fatos Eu vi um monte de aliança Mas ela não descia nos dedos não Ela ia envolver nos irmãos Eu fiquei maravilhada Terra Sabe o que Deus falou para mim? Estou fazendo conserto novo com as minhas filhas Ai irmão, eu não sou crente não Claro que é Ele dá para quem tem Diz a Bíblia É porque você tem Ele está enchendo mais o seu vaso Para transbordar lá fora Onde tem muita risco Que eu não quero ele E vendo-a Turbou-se Vendo-a Turbou-se Vendo-a Vendo-a Turbou-se muito com aquelas palavras E consideraram Que saudação seria esta Disse-lhe então o anjo Maria Não temas Porque achaste graça Diante de Deus E eis que em teu ventre conceberás E darás à luz um filho E por aliás o nome de Este será Este será E será chamado filho do Altíssimo O Senhor E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai E reinará eternamente na casa de Jacó E o seu reino não terá fim E disse Maria ao anjo Como se fará isso Visto que não conheço o varão Respondendo o anjo Disse-lhe Descerá sobre ti O que eu vou fazer na terra Não vem daqui Sabe o que ele falou para ela? Fica só um pouquinho em pé A gente já vai sentar O que eu vou fazer na sua vida Não vai vir da terra Ali tem uma metamorfose É uma borboleta Antes dela chegar a borboleta Ela rastejava Mas a obra é fazer você voar Nas asas do Espírito Descerá sobre ti Algo que não tem na terra O Espírito Quem falou coisa linda Que coisa linda Eu olho aqui e vejo um monte de mulheres Vitoriosas de verdade Mas o espinho está furando o pé Mas o Glória sai da boca Tem gente aqui que está passando Com a chapa está quente Mas não estou nem a ir para a chapa quente Porque a minha vitória vem do alto E disse Maria ao anjo Como se fará isso Já que eu não conheço Varão Respondendo o anjo Disse Descerá sobre ti o Espírito Santo E virtude do Altíssimo te cobrirá Ou seja Vai ficar com uma cobertura maravilhosa Com a sua sombra Pelo que também o santo Que de ti há de nascer Será chamado filho de Deus E eis que Também Isabel tua prima Concebeu um filho Em sua velhice E é este O sexto mês Para aquela que era chamada estéreo Porque para Deus Nada Ah que crente entendido Para Deus Até sentir a dor do espinho Ele te capacita Porque tem dor Que faz a gente dar um glória Que o diabo tapa o ouvido Disse então Maria Eis aqui a tua serva Cumpra-se em mim Segundo a tua palavra E o anjo ausentou-se dela Quando ela entendeu tudo Porque ela questionou primeiro Já vai sentar agora Ela falou Como é que você vai fazer isso? Porque se a gente entender A gente não questiona Quem entende Não questiona nada Tu vai ver que ela vai passar A história dela Sem questionar Só cumprindo Pode estar com maior luta Mas se tu entendeu Tu não vai questionar Tu só vai cumprir E o nome dele será glorificado Senhor Eis aí tua igreja Eu me uno com a voz Dos meus irmãos Para dizer que a honra é tua A glória é tua E o que eu estou sentindo aqui Está me dizendo Que tem renovo na casa E a casa Feita de madeira Ou feita de tijolo Ou feita de qualquer tipo De material Pai Ela é linda Para abrigar o teu povo Mas tem os templos vivos Que vai se apagar Essas luzes Mas os templos vivos Vão sair daqui Exalando o poder Que desce do alto Na raiva Muito obrigada Jesus Fica conosco Em nome do teu filho Amém Poder sentar É vocês Vamos falar um pouquinho Aqui da palavra de Deus Esse aqui É o livro de Lucas Lucas eu gosto muito dele Nos seus escritos Só que ele começa O seu relato Falando sobre Que no tempo de Herodes Tinha um sacerdote Chamado Zacarias Da ordem de Abias E assim vai E eu fiquei Meio entregada Falei Poxa Por que 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 o livro de Lucas Ele abre-se assim As suas Seus escritos As suas páginas E Deus foi conversando Comigo Quem era Herodes Herodes ele governava Nesse tempo aqui E quem era Herodes Sinônimo de morte Herodes quer dizer Dragão de fogo Ele Ele detestava Família Ele detestava Lares Ele era um homem Soberbo Ele era um homem Terrível Ele mata a esposa Ele mata os filhos Por inveja Ele era terrível E a Bíblia vai relatar Que no tempo dele Existia um sacerdote Chamado Zacarias Sabe o que é existir? É ter vida Mesmo que tenha morte No ambiente Quem tem vida tem Porque quem tem tem Quem não tem não tem A chapa pode estar quente Mas quem tem vida A palavra diz Que a sua vida Ela pode vencer A qualquer morte Então preste atenção No que eu vou falar Abre-se as cortinas Da mensagem A Bíblia diz Que agora Lucas vai falar um pouco De Zacarias De Isabel E depois ele vai passar Para uma história De uma mulher chamada Maria Quem era Maria? Uma dona ninguém Fala comigo Dona ninguém Olha para essa mulher Que está do teu lado Esse homem Fala assim Parabéns seu ninguém Ah tem água lá No copo chique Deus está falando Com você hoje A gente está rindo Brincando Mas Deus está falando Porque de ninguém É que ele faz alguém É de ninguém É que ele faz alguém E ele precisa de alguém Para converter os seus Ninguém Porque Deus Ele não tira ninguém Ele não exclui ninguém Apenas ele pega uns Para trabalhar nos outros Porque primeiro ele faz em você Para depois fazer Através de você Rosana Nós não estamos aqui Como mais uma na multidão Nós estamos aqui Porque ele falou Que nós Vamos ser aquilo ali Uma metamorfose Que vamos voar Nas asas do vento Porque você é Vitoriosa Fala comigo Vitoriosa A Bíblia diz que agora Passa-se a história Essa mulher chamada Maria Ela morava Numa região Terrível de Israel A Bíblia diz que Israel Um povo bem seletivo No sentido de Eles eram muito Eles tinham muitas Muitos detalhes Eles tinham umas coisas Assim um pouco Detalhadas por demais Quem morava Na zona sul Não gostava De quem morava Na zona norte Aí Jesus Que gosta De contender Ele pegou Os doze Na zona norte Eu vou lá Vou lá na baixada Buscar aquela pagodeira Metidinha Eu vou pegar Metidinha Vou pegar ela Vou fazer dela Uma mulher que anda em espinhos Mas glorifica o nome do Altíssimo Assim que ele fez Pegou uma ninguém Sem sobrenome Ainda que era da linhagem De Davi Tinha lá o seu peso Mas a localidade dela Uma localidade terrível E outra coisa Ele não tirou ela dali Ele honrou o nome dela Onde ela morava Não adianta que Deus Não vai tirar você Do lugar que tu mora não Estou te dando uma notícia É lá que ele vai Exaltar o nome dele Na tua vida Porque é onde se planta Se cresce Enquanto eu não cresço No lugar que eu sou plantado Eu não estou preparada Enquanto eu não cresço No lugar que eu sou plantado Eu não sou preparada Pastor aqui pode dar uns gritinhos Então tá Tem que sair daqui Porque estão me atribulando Você está crescendo na tribulação Entendeu não amor? Você é forte Deus não te chamou à toa Essa menina era uma jovem Menos de 20 anos Lugar impróprio Não tinha expressão cultural Porque quem era de lá Os da zona sul não gostavam Porque eles eram pessoas Que não tinham Uma expressão de cultura Para estudar Não é para tu não deixar de estudar Não, mas estou te contando A história bíblica Não tinha expressão cultural Não tinha expressão política Não tinha expressão econômica Mas ele falou É lá que eu vou buscar alguém Para gerar Algo Que vai mudar a história da humanidade Tu tá pensando que tu tá aqui Só pra salvar tua casa Vai salvar muita gente Lá na tua rua Vai salvar no teu emprego Vai salvar na tua igreja A terra A Bíblia diz que semeia-se Uma coisa Corruptível Já viu um caroço de abacate? Mucho Todo mucho Enquanto ele não fica mucho Enquanto ele não se rasga em si mesmo Ele não pode ser plantado Então tem coisa que parece que não tem valor Mas Deus usa como matéria-prima Para fazer árvores frondosas A terra Irmão pode dar glória Que Jesus vai fazer uma coisa nova hoje Aqui em terra Isso que você tá passando Não é o diabo não Ele não te matou no samba Ele não te matou lá Onde eu tava lá No lugar que você tava Que eu não sei Eu sei onde eu tava Não vai te pegar aqui Aqui é o Espírito que vai usar Para o nome do Senhor ser glorificado Fala pra tua irmã Não entendeu não, amor? Fala Anderraia Vou esperar tu dar glória Porque eu tô sentindo que as alianças estão aí E não é por coação Não é por sentir a glória dele Porque coagir não vale Não é emoção não vale Mas no sentido vale Vale, terra Vale, amiga Vale O que que acontece com ela? Agora vem a parte dos espinhos Quando ela aceita O Evangelho Ele não é conforto É um confronto É um confronto Vem pra ser confortado Só depois que for confrontado E olha pra tua irmã Fala assim Tu tem capacidade Fala Hoje eu gostava de amanhecer na Portela Na Beija-Flor Na União da Ilha Como hoje eu não posso estar na casa de Deus De manhã, de tarde e de noite Eu posso Tá fanática Problema da sua boca Eu sei a quem eu sirvo E eu sei o que ele merece Se eu fosse ele Eu não me escolhia Ele me escolheu Por muita misericórdia Que eu detestava vocês Hoje eu moro na igreja Para a glória de Deus Não é porque ninguém manda não Porque ele é bom demais Tá com ele é bom demais Só que agora Depois que ela aceita o chamado Diz a palavra do Senhor Que a luta começa dentro Dos seus relacionamentos Guarda o que eu vou te falar Tá servindo Jesus a vera? Parabéns Mas isso não simboliza Que você não vai ter espinhos Para você pisar Porque o espaço de Jesus diz isso Só que ele ganha Diz a Bíblia Que ele ganha um nome Que é sobre todos os nomes Deus vai falar de você para alguém Fica tranquilo Deus está falando comigo Que ele vai falar de você para alguém Ainda que ele tenha que dar o sonho Para o rei Como ele fez com um homem chamado Lá no livro do faraó Não me lembrou do meu nome não, amor Não precisa Porque o Deus que eu sirvo Vai dar sonho para alguém Para falar que eu sou dele E você é dele Irmão, levanta a mão da glória de Deus Porque eu estou sentindo que hoje Esse negócio vai ficar bom demais Terra Olha Olha A Bíblia diz Vou parar de andar Que eu sou muito assim Mas Às vezes minha filha fala Mãe, para de andar Falei, deixa eu andar Anda E eu gosto de dar uma desfiladinha Porque esse negócio de ser crente e feio Deus não gosta não Deus não gosta de crente e feio Deus gosta de crente e bonito Esse dia chegou a irmã Eu não estou falando com as pessoas daqui não, tá, pastora Chegou a irmã lá na igreja Cheia da unção Ela está aqui Mas ela não vai se levantar não Ela foi com raiva não Que eu já falei para ela Ela é cheia da virtude A mulher de Deus Ela é chave do céu Quando ela fala o céu Ela chegou lá Arrastando o chinelo Eu falei, vem cá amor Não vem para cá Arrastando o chinelo não Só se tu não tiver Se tu tiver fala Que a gente dá um jeitinho Ela está aqui Agora anda toda nos pontos Falou, me ganhei um vestido Mãe, a gente tem que aprender Jesus merece tudo No mundo a gente faz tudo para o diabo Na casa de Deus Tem que fazer tudo para o Senhor Porque ele merece terra Se tu não tem, não tem Mas se tem Pega e traz o melhor para a casa dele Ora bolas Terra O relacionamento Começou a dar errado Porque ela era desposada Ou seja, havia uma aliança com ela E com um homem chamado José Porque ela já estava preparada Para casar com ele Então, antes mesmo do casamento Eles já estavam comprometidos A Bíblia diz que ele Intentou no coração Vou falar para as mulheres aqui agora Ele não falou com a boca Ele não balbuciou A Bíblia diz que ele intentou no coração Sabe o que quer dizer isso? Antes de vir A manifestar O Senhor olhou para dentro dele E não se agradou Porque quando Deus não se agrada Ele faz justiça a teu favor Tu só tem que estar andando Andando no espinho Mas achando que ele é o Senhor Que te tira do espinho Não é pistolão Quem tira você do espinho É o Todo-Poderoso E o nome dele é glorificado As mulheres aceitam Jesus Aqui não acontece não Mas tem lugar que acontece Aí o marido Eu tenho um Eu vou contar um pouquinho Da história dele E vou terminar no horário Vou contar tudo Eu já conversei com ele em casa Irmãos Irmães A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedora Não foi o pastor que me falou Não foi uma irmã Cheia da unção Não foi no monte Onde eu fui lá Que eu gosto de ir no monte de azeite Vai para o monte Que no monte é bom também A Bíblia diz que você É mais Fala comigo mais Será que ele errou? Será que ele está escangalhado? Agora ele falou No mundo tem aflição Mas aflição é uma coisa da alma Que tu não tem onde botar a mão Tem hora que o negócio está tão difícil Que até para tu dar um glória Fica difícil Mas aí tu vai lembrar Que ele falou Tu não está cantando Vou seguir Os passos de Jesus Ele foi negado Ele foi cuspido Ele foi humilhado Glória No meio dos irmãos Ninguém recebia ele Mas ele falou Está desviado Eu vou levar peixinho Para tu comer Para tu mostrar Que eu te amo Não precisa do teu amor Tem hora que Deus Não vai permitir Que as pessoas te amem É você Que tem que lutar Para amar E Deus dá para você Ter coisas para você Poder distribuir Pastora Isso eu aprendi Um dia entrei na igreja Vou falar uma coisa Que Que foi necessário Eu passar Agora esse homem Decidiu Que essa mulher Não seria mais A sua escolhida Só que Deus falou É escolhida Porque quem escolheu Foi eu Seu marido falou Que é para você Que tu é feio O meu já falou Eu não vou sair com você Não, tu está muito feio Eu falei Fechado Amor Fechado Falou Olha que eu sou Uma neguinha bonita Então tem coisa Que vem até você Para tirar de você A unção já liberada Quando ele te chamou Aí tu que sabe Eu já contei isso Mas vou contar de novo Eu vou terminar no horário Mas eu gosto de falar Porque a Bíblia diz Que quando o obreiro É aprovado Que ele maneja bem A palavra da verdade Ele vai lá nas feridas E vai arrancar os carnegões E o nome dele É glorificado Eu vou fazer uma pergunta Básica aqui Quem está com luta aí? Olha para você irmão Se ela não levantou Fica com vergonha Levanta que tu está também Fala Agora quem já deu Um glória aí? Imagine a cara do capeta Que ele existe Não acredito Mas ele existe Olha para tua cara Cheia de luta Tomou um banho Com sabonete da natura Pegou aí um ônibus Não quer mais olho Agora é Uber Aleluia Mas está cheio de inquérito Que também não quer Deixar a peteca cair Deus gosta Aí entra Da glória Da aleluia Daqui a pouco As luzes apagam Aí tu vai lá Com os teus espinhos no pé Agora Deus falou comigo Que hoje A aliança que ele lançou aqui Vai ser liberada Dentro da tua casa Terra Deus quer que tu levanta A mão da glória Porque ele está fazendo Coisa nova Chega de coisa velha Chega de repetir Tantos processos repetitivos Vai mudar de fase A metamorfose Entrou na terra Para de arrastar E levanta a cabeça Porque eu ainda sou O rei que reino Na vida de vocês O marido O marido desistiu Aí Deus olhou Para o coração De quem foi chamado Hoje eu estou no mercado Eu vou falar Uma coisa para vocês Vocês que tem cabelo bom Parabéns Porque cabelo bom Toda hora cai na cara Aí tem que ficar jogando Isso aqui é a escova Ria melhor do que chorar Chora só nos pés De senhor Entra na igreja Deixa o sorriso aqui Para Jesus Entrei no mercado Aí estou de máscara Vem uma irmã de máscara Falei assim Ai que cabelo bonito Falei minha querida Eu sou meio emitidinha Falei não é tinta Eu falei não é meu cabelo Ela conversando comigo Daqui a pouco ela falou assim Você é pastora Cristina Eu falei eu sou Ela falou eu sou fulana de tal Aí quando ela tirou a máscara Eu a conheci Aqui diz Que José desiste dela No coração Não manifestou Mas quem vê coração Viu Aí olhou para o dela E ela falou Cumpre em mim Bate no peito aí Fala cumpre em mim Tem moleque Se o marido O meu marido Arrumou uma lá Mais novinha Eu falei Me garante em mim Porque cumpre em mim Arrumou uma novinha Eu falei Duvido quem vence Sou eu Porque cumpre em mim Bate no peito Fala cumpre em mim Agora se tudo existir O problema é seu Sinto muito amor Aí a mulher Olha a ordem dos fatores Segundo a matemática Não altera o produto Mas nesse caso altera O porquê Porque ela falou pra mim assim O meu marido me deixou Eu falei É amor Deixou Eu estou numa derrota danada Eu falei Tu está numa derrota Eu falei Mas porquê Tu está numa derrota Porque ele está com outra Eu falei E você Eu estou na igreja direitinho E ele Está com a amante Eu falei Tu está vertendo os Com o negócio Tu está com problema na mente Porque não é assim Que a Bíblia diz Ou é Quando eu descobri isso Eu falei Eu estou indo para o céu Eu tenho que levar ele Eu tenho que lutar por ele Ele chegava Me chutava Não era chute não Mas eu estava de jeito Dobrado orando Ele chegava E quando ele via Eu falei Estou orando Porque vai sair a Jezabel E quem vai entrar É a que cumpre em mim Bate no peito Cumpre em mim Terra Cumpre em mim Terra Cumpre em mim Cumpre em mim O que que aconteceu Eu falei Amiga Tu está com problema Tu está indo para onde? Para o inferno ou para o céu? Eu falei Estou indo para o céu Porque eu estou indo na igreja Está com inveja dele Vai orar por ele Que Deus Amar o casamento É só tu ter uma posição No coração Mas pastora Eu estou Tu não está na derrota Quem está na derrota É quem está pecando Transgredindo Se tu está aqui glorificando Deus vai trazer o teu Para aqui A Bíblia diz Que o anjo só sai De perto dela Quando ela entende Enquanto você não entende Tu fica vendida Pelo capeta Mas a hora que tu entende Você já é vitoriosa Antes de ver a bênção Porque a Bíblia diz Que isso vê a bênção E declara Não adianta Antes de ver a bênção Ele quer que você entenda Que tu já venceu Guarda isso Está filmado Fala Tu já venceu Bate no peito Comprimi Herodes governando Zacarias vencendo Herodes governando Maria vencendo Por que? Vou largar Ai Deus viu Não vai largar nada Que eu vou entrar em cena A minha filha está falando Que vai cumprir nela O que eu quero E o que eu quero Não divide Une Que negócio é esse? Eu sou Deus Que divide nada Nem o corpo de Cristo Foi partido na cruz Porque ele não gosta De divisão Ele gosta de unidade Que negócio é esse? Então os pessoal Estavam viajando Na maionese Deixa eu falar Quem usar isso aqui Que é um termo Meio chulo Mas é compreensível Está viajando Na maionese Quem está bem É você Que está no átrio Do Senhor Mas eu estou com o espinho Furando meu pé Bem feito Por que você não cantou? Se está furando o pé Você tem capacitação Para você poder ser levantada Como uma grande borboleta Para envergonhar o capeta Que mandava tu arrastar No mundo E mandar uma glória Deus quer arrastar Nunca mais Terra Eu estou aqui Para dizer para você Porque o que eu vi Foi um ouro Que não tem na terra Eu não posso ter peninha De você Deus falou Fala para elas Que elas são Uma extensão do céu Na terra Aí Satanás Está enganando os crentes A Bíblia diz Que a criatura Espera de nós Esse culto aqui Irmão Nunca mais A sua vida Será a mesma Depois desse dia Você que levantou aí Levanta de novo A da frente Deus mandou eu falar Para você Não sei se tu é daqui Se tu não é daqui Nunca mais A tua vida Será a mesma Depois desse dia E não é pelo teu esforço É pela tua vida Adoração Terra Bate palma Para o rei Sabe o que Deus queria Dessa mulher? Ela precisava vencer A humilhação De morar Num lugar terrível Ela precisava vencer O desprezo Porque quando ele tentou No coração Provavelmente o olho Será que Eu sei porque meu marido Já fez isso comigo Eu Eu era Eu era de uma igreja Que Fez É meu gênero Só que Cumpre em mim Amor É uma olhar Tem gente que não vai Para a igreja Que a irmã olhou de cara feia Nunca conheceu o Senhor É o cumpre em mim Teve problema? Bate no peito Cumpre em mim Quer que cumpra nele? Vai cumprir em você Primeiro Amores É de você Que Deus vai fazer Uma grande obra É a santa Que santifica Aquele que não quer Nada com Cristo Mas vai vir Vai glorificar Deus E Deus vai botar A bênção na tua frente Para mostrar Que Ele ainda reina O que nascer De ti Vai ser grande Eu não vou te dar Coisa pequena Porque tu entregou A tua vida para mim Eu não me acho velha Não tem esse negócio Comigo que eu já vivi Eu tenho 63 anos Fala, nem parece Então Bora, bolas Deus decidiu fazer Umas coisas na minha vida Agora Mas eu fiquei 23 anos Esperando meu marido Ser crente 23 23 anos Não são 23 dias Mas ó Fala Fala Só cumpriu em Ele Depois que cumpriu em mim Quando Deus viu Que ela não desistiu Ela trouxe Ele Quando Deus viu Que eu não desisti Ele trouxe meu marido Hoje é diáculo Na casa do Senhor Primeira chega Ainda fala que eu chego atrasada E me acha bonitona Mudou Bate palma para Jesus Ó O texto diz que Ela achou graça Diante do Senhor E a graça Ela é colaboradora De alguns processos Difíceis que passamos Porque circunstâncias Desfavoráveis Jamais impedirão Aleluia A manifestação Na glória de Deus De quem Ele chama Você não sabe O que eu estou passando Não precisa saber Porque Ele saber Não é o que basta Deus falou comigo Que hoje tem pessoas aqui Que Ele vai mudar a história Só que eu estou no púlpito Isso aqui pode parecer Até uma frase feita Mas não é É segunda fé De que você acredita Cada uma tem uma porção Um dia eu estava na igreja Uma mulher falou Ó Deus está tirando Uma cerveja da sua geladeira Eu falei amém Nunca mais a cerveja Estou na minha casa Então eu estou falando para você Que Deus vai mudar a tua história lá Quem pega, pega Quem não pega, não pegou Eu já peguei Agora Deus dá um sonho para ele Volta lá Então Ele casa E se desenrola na vida dela Algumas coisas Nazaré passa a ser Passa a ser expressivo Por quê? Porque o Filho de Deus Nasce naquele lugar Então não é você Que tem que sair do lugar Que você mora Enquanto Ele vão te tirar É o Filho de Deus Que tem que nascer lá Para todo mundo ver De quem você pertence Se for assim Vai ficar cantando a gente toda hora Não Não E fechando aqui Para eu entrar no meu testemunho Porque eu trouxe isso aqui Para mostrar Para apresentar para vocês A quem se faça rico Diz a Bíblia Não tendo nada E a quem se faça pobre Possuindo tudo Se você está pensando Que você é um empobrecido No sentido Da necessidade Porque pobre é aquele Que precisa E a Bíblia diz Que é melhor coisa Dar do que receber E o que é que é dar Muitas vezes 99,9% Não é daquilo Que você está na mão Mas é daquilo Que você é É daquilo Que você é A Bíblia diz Que tinha um homem Chamado Eliseu Ele passava Tinha uma mulher rica Eu gosto de dinheiro Se Deus quiser me dar Eu aceito Mas eu não posso Estar firmada nisso Aí Jesus vem E eu não sou feliz Eu tenho que ser feliz hoje Porque Ele me deu a vida hoje Ele me deu roupa hoje Ele me deu tudo hoje Esse negócio Estou esperando a bênção Chegar Vai ficar Esperando até Ficar com o cabelo branco E a bênção não vai chegar Porque a bênção já chegou E tu nem viu Deus falou comigo Que a bênção já chegou E você não viu Vitoriosa Tu é vitoriosa Irmão Eu estou falando Que Deus está mandando Falar com uma boca de trombeta Fala que elas são Vitoriosas Não por aquilo Que vão ter Mas por aquilo Que já são Na minha presença Está furando Eu estou andando Está rasgando Eu estou andando Eu estou vencendo Os limites Livro de João Capítulo 2 João no capítulo 2 Diz assim Precisa abrir Na Galiléia O lugar excluído Dos judeus Ele decidiu Fazer Toda a sua obra Manifesta No lugar Impróprio Com pessoas Impróprias Os doze discípulos Tirando Judas Que era da judéia Todos os onze Eram da Galiléia Pessoas que eram Sem expressão Aparentemente Sem cultura Porque não passou No crivo Que tinha que passar No lar Não vou entrar nisso Que também não precisa Mas vocês vão entender Vai estudar Vai ser uma Elisete Malafaia Pastora de glória Quando abre a boca A gente fica Mas não espera O canudo Nem o dinheiro Nem o ouro Nem a prata Vire na tua mão Que tu está desmerecendo o rei Porque elas falaram aqui Tanto ela Como a sua irmã Que a mamãe vinha Vinha para a casa do Senhor A gente estava conversando Com a nossa irmã Edna E ela contando A história da mãe dela Coisa linda Glória a Jesus E eu falo isso Meu marido Deus fechou a porta Para ele Teve uma hora Para ver em que Eu estava firmada Eu trabalhava Na rede Chamada Manchete Uma mulher metidinha Para caramba Deus falou Tu tem que abaixar A sacrista Porque eu não Te chamei Para isso Então tem hora Que ele fecha a porta Para o nome dele Ser glorificado O diabo Fechou a porta Não fechou nada Que ele tem esse poder A chave Tem um nome Está na mão do rei Pode dar glória Que a chave Está na mão do rei Pastora Está na mão do rei A chave Está na mão do rei Deus fechou a porta Para mostrar Para essa mulher aqui Que quem comandava Era ele E no que ele fechou a porta Muitos processos Nós dois passamos Mas cumpre em mim Estava na minha vida O diabo vinha Para tentar roubar O cumpre em mim E Deus alvorava Contra ele A bandeira da vitória Porque sozinha A gente não vence Mas se tu tiver A Bíblia diz Que ela guardou no coração O que está no teu coração Amor? Será que eu vou vencer? Já perdeu Tu já venceu Tu nem viu A menina está na igreja Buscando a Deus Na posição O marido na prostituição O que Deus quer? Tenha alegria Porque eu vou estender Meu braço E pego ele E boto do teu lado Para o meu nome ser glorificado Mas se não está nem você A alegria de ter a mim Para que tu quer Que eu chame ele? É ele que é a tua alegria É o meu espírito Que desce sobre ti Que vai fazer a obra Glória a Deus Aleluia A Jesus A Deus lindo Ele tem ciúmes Amiga, ele tem ciúmes Ele morreu por nós Pagou um preço caro Para a gente negociar Os nossos sentimentos Sabe o que ela faz? Ela fala Cumpra em mim Ela nem soube Escuta bem Eu tenho que saber Deixa Deus preparar Busca a Deus Que Ele prepare E te dá pronto Está querendo saber o que Tu não vai resolver Saiba da adoração Que Deus me deu Com aquela irmã lá Eu nem sei Cadê a irmã? Deus falou que tu não vai vencer Pela tua força Mas a tua adoração Está subindo Como o cheiro suave Na narina dele A adoração Deu o melhor remédio Esse dia eu estou em casa Eu tenho três netos Eu tenho três netos Estou acabando Eu tenho três netos E tenho duas filhas Uma está ali pastora Que ela ia para a igreja E a outra eu fazia Botava para ser Rainha de clube Deus falou Eu te pego Estou em casa Aquelas vozes Irmão Vindo de tudo Quanto é lugar Eu falei Porque é tu que escolhe Qual é a voz Que vai prevalecer No teu ouvido É você que escolhe Se eu perguntar O que é isso aqui Todo mundo sabe Que é uma toalhinha Se eu perguntar Isso aqui é o que? Eu tenho que ensinar Eu estou ensinando você Isso aqui é o que? Isso aqui é uma máscara Como é que tu não sabe Discernir a voz Que fala que tu já perdeu? Hã? Está falando que tu não vai conseguir Não é Deus Que está falando isso com você Ele não fala isso Ele não fala Marcha Levanta a cabeça E segue Porque eu estou abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Estou passando uma chapa quente Na minha mente Porque a luta É para crente Para aprimorar O sabor da vitória Eu falei Muita perturbação Na minha mente Só tem um jeito De eu vencer Sentei no sofá Apregui um pandeirinho Que tinha lá Comecei a cantar Eu ia dar arpa alto Aí passava um Falava Tá maluca Não estou nem aí Aí um cochicha com o outro É tu que sabe Onde o calo está apertando Aí Deus vai te dar Estratégia Para tu vencer Pega aí Eu vou falar Tu pega Estratégia para tu vencer E um dia Deus falou para mim Assim Busca Faz a minha obra Que o que é teu Eu que vou guardar O marido sai A mulher não vem para a igreja O marido não vai Deixa ele lá Tem você para cá Que Deus traz ele Amor Mas ele está Com a prostituta Tu tem que chorar Porque ele está Indo para o inferno Olha para a alma Mais do que para a carne Quem falou Que é forte Brasil É forte Mão A pessoa não está Entendendo Pastora Deus chama As Abigail Porque Nabal Era um homem terrível E ela Vai até o final Por aquele homem E senta na mesa Do rei Se matou Se não matou Quem fez foi Deus Mas ela cumpriu O papel dela até o final Aí Deus te chamou Cheia da glória Deus mandou preguer Sabe o que Deus falou Fala para elas Que eu chamei E quem desceu a glória Sobre elas Fui eu Agora Deus falou comigo Aqui agora Quando as irmãs levantaram a mão Fala com elas Que o glória Que elas estão dando aqui Eu estou preparando E capacitando Para dar dentro Da casa delas Deus fala comigo Que o glória Que o glória Que tu der lá Muitos capetas Cairão por terra Dá uma glória Deus que Deus Me dê essa revelação Eu estou vendo Satanás sair Terra Aguarda isso Deus falou comigo Que aqui você está ensaiando É um ensaio Não no sentido pejorativo Só para você entender Porque aqui a vontade da glória É tanto Já vem irmã levantando Levantando a mão É assim que ele te quer Dentro da tua casa Na hora da luta Na hora da luta Tu vai falar assim Como é que vai fazer? Ninguém vai entender Cumprime 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 Vivo de João capítulo 2 Jesus agora está É tu Suelen Paz amor Escuta aqui João capítulo 2 Eu estou encerrando Falei para a pastora Que ia encerrar na hora Eu dirijo o trabalho Eu sei como é difícil Quando você dá um horário A pessoa passa Mas eu não vou fazer isso A Bíblia diz Que no livro de João capítulo 2 Está havendo um casamento Onde antes de começar o casamento Já estava fadado A passar pelo crivo Sabe de que? Da humilhação Por que? A cultura de Israel Não abria esse leque Para que faltasse alguma coisa Durante o casamento Que era de sete dias Por que? Porque casamento em Israel É algo muito importante E lá a história conta Que acaba-se o vinho E a Bíblia diz Que está no recinto Alguém que conhecia De família Porque Deus restaura você Para tu restaurar outro O que eu estou fazendo aqui É restaurar as famílias Que estão aqui Porque a semente Que ele botou Na barriga de Maria Não era para ela Era para dar para o mundo A voz que Deus me deu Não é para mim É para poder ajudar O povo de Deus Porque ela é minha A unção que ele está dando Para você É para você ajudar O povo de Deus Porque ela é tua Tudo que ele dá Tem um propósito E o propósito Engaria outros Para esse reino lindo Aí ela fala Olha Ela não era A cerimonialista Da festa Não estava com ela Fazer aquilo Mas estava dentro dela Resolver problemas Que ela já tinha passado Por eles Fala para o teu irmão Assim Tu está passando isso Para tu resolver Depois para os outros Fala Fala para o teu irmão Não é o diabo Não é Satanás Ele quer trabalhar Na brecha Que hoje vai ser fechada Porque você está cheia Da virtude do Espírito Olha o glória Que sai da tua boca Está enchendo o céu E Satanás Está envergonhado Terra E ela luta Por aqui Aqui tem uma pessoa Que eu entrei na casa Para lutar pelo casamento Deus me levou Pela misericórdia Porque a gente passa Para depois nos ajudar As pessoas a passarem Não é para você Deus te dá Agora eu virei artista Não É para exalar a glória É para exalar o povo É para falar para você Que tem jeito Aqui eu anotei algumas coisas Às vezes eu anoto Vem uma pessoa Que é a menina A menina que está fazendo O negócio ali Ela falou isso Tem jeito Não é um ponto final Então eu quero dizer para você Está ali Silas José Duarte Posso botar ele de pé Um minuto Fica de pé 44 anos de casada Bate palma para Jesus Dá glória e bate palma Porque Jesus fez a obra Ele fez porque ele quis Cumpre em mim 44 anos de casada Para a glória de Deus Satanás vem para separar Mas levou fogo E o nome do céu Foi glorificado Porque eu parei de rastejar Agora eu vou Nas hadas do vento Par de palma Par de palma para Jesus Guarda o que eu vou falar Deus me deu dois louvores Um é a história da minha vida Eu vou cantar ele aqui Eu vou fechar com outro E vou agradecer minha oportunidade Porque eu vou falar algo para vocês Deus falou para mim E vou repetir de novo Outra vez novamente O cumpro em mim Hoje foi jorrado na igreja Maria Ela foi uma mulher Com proeminência Não pelo que ela tinha Mas pelo que ela era em Cristo Agora Deus dá tudo Porque eu ganhei muita coisa de Deus E você vai ganhar também Mas não é isso que vai te fazer Ser aquilo que Ele quer que você seja Então eu quero louvar o primeiro hino Cadê Inês, amor? Pode soltar Esse hino Deus me deu A pastora Elisete me liberou Para eu cantar Eu quero agradecer Pela sua vida Você foi o presente de Deus Agora eu quero que você preste atenção Fala com o palma Pergunta pela honra Aumenta um pouquinho a boa Que as caixas Essa aqui foi Deus que me deu Nessa música Eu já gravei Escuta Tem situações que nem A gente acredita que vai suportar São provas de fogo que Só querem nos parar A alma então chora, sangra, grita Pede por alguém Mas parece que ninguém se importa Em nossa volta Não temos ninguém Mas o tempo irá mostrar Que o plano não deu certo A história se perdeu E o que era pra nos matar Só nos fortaleceu Só nos fortaleceu E Deus em todo o tempo Contemplava o teu Sofrimento E Ele estava cuidando de tudo Tudo pra você Descansa Não desanima Não desanimes Não desanimes meu irmão Agora Vai ter uma virada ainda nessa história E onde você passou chorando Vai voltar cantando Creia Alguém dirá E o que era pra nos matar Só te fortaleceu Só te fortaleceu Só te fortaleceu Eu amo meu esposo E Deus em todo o tempo Contemplava o teu Contemplava o teu Sofrimento E Ele estava cuidando E Ele estava cuidando de tudo Pra você Descansa Não desanimes minha irmã Agora Vai ter uma virada ainda nessa história E onde você passou chorando Vai voltar cantando Creia Alguém dirá Mas como pode A Cristina está pregando Na Desec E onde eu tinha Vergonha Deus irá trazer Dupla honra Pra você Dá glória Porque tem dupla honra Não desanimes meu irmão Agora Vai ter uma virada ainda Em nossa história E onde você passou chorando Vai voltar cantando Vai voltar cantando Creia Alguém dirá Mas como pode Ela venceu Cumpre em mim Aleluia Amado que eu E onde havia vergonha E onde havia vergonha Ele irá trazer Dupla honra Pra vocês Dupla honra Pra vocês Vem no teu ouvido Vem no teu ouvido Dupla honra Honra Pra você Você Bate palma Pra Jesus Sem esse homem Minha vida não iria Então ele foi uma matéria-prima Pra que o nome do Senhor fosse glorificado Agora Vamos fechar com esse ano Eu quero convidar você Não fui com vergonha não Esse dia eu fui pregar na igreja O pastor falou assim Quem está precisando de vitória Eu não lá Eu fui a primeira a chegar Eu fui a pregadora Eu não estou nem aí Fui lá Eu amor Eu estou precisando Amor Aí Deus falou Botar tua O teu milagre Frente a frente com você Na igreja Aí Fica com vergonha Que tu vai ficar por aí Vamos lá amor Solta aí Esse hino Dois hino Enquanto está cantando Eu quero que você Vem aqui na frente Que eu vou liberar pra você Aqui na frente Tem que vir aqui Fica com vergonha não Se tiver com vergonha Vamos embora Aumenta aí Vai vindo aqui na frente Que Deus vai mudar a história De mulheres aqui Eu gostei Cadê aquela? Cadê a Dora Dora? Vem pra cá Dora Dora Vem pra cá Aumenta aí Aumenta Te põe de pé Mulher de fé Porque a ordem Agora é pra marchar Aleluia Porque a ordem Agora é pra marchar Não pare e não desista Eu vou falar Você repita Abre a boca E dame posse da vitória Dame posse da vitória Levante a cabeça Levante sua cabeça Dispõe-te e resplandeça Porque Deus te fez Para brilhar Quem pode dar glória Porque está brilhando Mulher virtuosa Onde estás? Que vence um leão A cada dia Que cobre a tua casa de oração A sua casa de oração E a edifica com sabedoria Onde estão as rudes, por favor? Onde estão as rudes, por favor? Que são leais Que são leais na dor E na alegria E as que se parecem com o ester E as que se parecem com o ester Mulheres de muita fé Corajosas Destemidas E as Débora E as Débora As guerreiras Onde estão? Que põe o joelho no chão Para a família Estar de pé Escuta Está na fornalha Mas está Marchando Está no deserto Mas está Adorando No vale de orça Está profetizando Porque ela sabe bem Quem é O seu Deus Ela não se intimida Com Gigante Pois tem intimidade Com quem é maior Quando ela ora O gigante Vai ao chão E as muralhas Que existiam Viram pó Te põe de pé Mulher de pé Porque a hora Decore É para marchar Aleluia Porque a hora Eu estou sentindo O poder aqui Não pare Não Desista Abre a boca Profetiza Tome posse Da vitória Levante a sua cabeça Responde Porque Deus te fez Parabiliar Marchando Está no deserto Mas tu está adorando No vale de ossos Tu está profetizando Aleluia Aleluia Porque ela sabe Bem quem é O seu Deus Ela não se intimida Com Gigante Pois tem intimidade Com quem é maior Quando ela ora O gigante Vai ao chão E as muralhas Que existiam Viram Te põe de pé Mulher de fé Todo mundo Aleluia Porque a hora Decore É para O chamado Está aí Não pare Não Desista Abre a boca Profetiza Tome posse Da vitória Levante Sua Desponte E resplandeça Porque Deus te fez Para brilhar Porque a ordem Agora É para Marchar A ordem É para Continuar Adorando Não é a força No teu braço É adoração Profetiza Tome posse Pastor Aleluia Levante Sua Cabeça Desponte E resplandeça Porque Deus te fez Levante Sua Cabeça Desponte E resplandeça Porque Deus te fez Deus te fez Para Brilhar Bate palma Glorificando Aquele que tem Poder de fazer Todas as coisas Bate mais forte Não poupa não Tu tem força Para bater palma Senhor Ezei Tua igreja Obrigada por tudo Que tu tem realizado Aqui Cumpre nós Tudo aquilo Que tu tem falado Hoje Os espinhos vão vir Mas a glória É sempre maior Do que o espinho Eis aí Senhor Os teus projetos Ah Senhor A matéria-prima Que tu tem na terra Para ver o teu nome Ser glorificado Obrigada por tudo Abençoa o pastor Silas Malafaia Abençoa a tua filha Lisete Malafaia E toda a sua equipe Toma essas mulheres Que vieram à frente A tua palavra Diz que se apresentar Adiante do teu altar Vai sair daqui Com algo grande E poderoso Ah Senhor Olha pra elas Que tu olhar de misericórdia Quantas hoje Já receberam de ti Fica conosco Nos abençoa Nos guarda É que eu te peço Te agradeço Em nome de Jesus Amém Volta pro seu lugar Passei um minuto Bate palma Bate palma Pastora Irmão bate palma Porque tu não sabe O que Deus fez Na tua vida hoje Tu não sabe O que Deus fez Na tua vida hoje Ele achou lugar Em você Pra operar Aleluia Vai pro seu lugar Dizendo Cumpra em mim Cumpra em mim Cumpra em mim Cumpra em mim É Roberta né Cumpra em mim Eu aposto Essa promessa aí Cumpra em mim Foi o que Maria falou Cumpra em mim Senhor A tua vontade Esteja preparada Que Deus já deu Tua vitória Aqui nessa noite Sai glorificando Adorando Agradecendo a Deus Uma semana abençoada Pra todas nós aqui Amanhã nós temos O culto da palavra Quinta culto Da vitória Aqui de segunda A sábado Nós temos O culto de orações Aqui na parte da manhã Você pode escolher Um culto Pra você vir aqui Eu tenho certeza Faz assim com a sua mão Eu só quero te abençoar Que a graça Que a paz Que o amor E que as consolações Do Deus Espírito Santo Estejam sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre a sua geração Até a volta de Jesus E a igreja diz Cumpra em mim Cumpra em mim Amém Assim seja Um beijo pra vocês Deus abençoe Meu papai de céu Eu quero te abençoar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto